Olá, essa é a Universidade do Empreendedor Digital. Se você não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral. E para você que já nos conhece, já está inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Eu peço por favor que se você estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque para você é só um clique, só um compartilhamento, mas para mim ajuda muito a fazer com que o canal continue crescendo e eu continue criando esse conteúdo gratuito e de qualidade para você. Um aviso, nós temos o canal de membros, se você tem interesse em ter acesso a conteúdo exclusivo, tutoriais e uma live mensal comigo por mês, que normalmente acontece na última semana do mês, clica ali no seja membro aqui embaixo do vídeo e descubra mais a respeito. Bom, eu crio conteúdo aqui no canal sobre diversas formas de ganhar dinheiro, eBay, Amazon, Mercado Livre, Shopify, Aliexpress, afiliação, mas o que eu tenho para te passar hoje é bem bacana. O que você acha se você pudesse ganhar aí? Eu vou usar uma estimativa realista em torno de 10 a 15 dólares extra por mês sem fazer absolutamente nada, utilizando só a tua conexão com a internet. Pode ser por computador, pode ser por notebook, pode ser por celular. Você não tem que fazer nada, tá? Só usar uma aplicação e deixar o teu dispositivo fazer todo o resto por você. Bom, isso é possível, hoje vai ser um tutorial rápido, um tutorial simples, porque não tem nada muito complexo, qualquer pessoa pode fazer, você não precisa saber inglês, você não precisa fazer nenhum trabalho, é só instalar a aplicação e deixar o dispositivo trabalhando, tá? O pagamento é feito via PayPal, você pode receber no Brasil e depois transferir o dinheiro para o teu banco. Então, vamos lá para a tela do computador, vou te mostrar como é que funciona. Bom, meus amigos, a dica que eu tenho para mostrar para vocês hoje, que você pode ganhar uma graninha extra, eu vou ser bem realista, aqui está na plataforma, porque vocês sabem que eu gosto de ser transparente com as informações que eu passo aqui no canal. Eu não gosto de ficar passando informação não realista, coisas que não são viáveis de se atingir, eu mostro baseado na minha experiência. Então, essa plataforma aqui, ela se chama Honeygain, como é que ela funciona? Ela utiliza a tua banda de dados de internet que você não utiliza, tá? Então, vamos supor, você tem lá uma utilização de dados mensal e essa banda, ela vai ser utilizada de acordo com o que você está rodando. Então, se você tem uma empresa que você tem uma transferência muito grande de dados ao longo do dia, você tem uma sobra de banda de dados de utilização que você não usa menor do que quem está numa residência e utiliza pouco ou deixa, às vezes, os computadores e os celulares desligados ou não utilizando essa banda, tá? Não está fazendo streaming de vídeo, não está fazendo live, não está baixando, utilizando pesadamente a internet. O que que essa plataforma, ela faz? Ela pega essa banda que você não utiliza, essa transferência de dados, tá? E você divide essa banda com empresas que vão utilizar esses dados para trabalhar com campanhas de proteção de marca, verificação de anúncio, monitoramento de SEO. é uma plataforma segura, tá? O pessoal vai falar, vamos roubar seus dados. Não, ela é um sistema seguro, grandes empresas utilizam, então você pode utilizar. Basicamente, quanto você pode ganhar? Aqui no Honey Game, ele tem uma calculadora de estimativa de ganhos, tá? Eu acho isso aqui não realista, baseado na minha experiência e na minha utilização. Aqui eles falam que nessa calculadora, como vocês podem ver aqui na tela, você pode ganhar até 300 dólares ao mês se você tiver uma banda, uma sobra de banda que eles utilizarem de 100 gigabytes ao dia. Isso é extremamente alto. Grandes empresas, talvez, tenham uma sobra de banda, sim, tá? Com várias conexões. Eu, sendo realista, eu acredito que algo em torno aí de 15, 10 a 12 dólares ao mês, você consegue ganhar. Você vai me falar, é pouco. Não importa, é dinheiro grátis. Tá? Então, se a gente calcular hoje aí, o dólar chegou já a bater 6, mas vamos calcular aí 15 vezes 5.7 85 reais por mês pra você não fazer absolutamente nada. Tá ótimo, não tá? Tá ótimo. Como é que você trabalha com o Honey Game? Você pode instalar ele em até duas máquinas por rede, tá? Então, por exemplo, você tem a internet da tua casa, você pode instalar em até duas máquinas naquela rede ali. Eu já estou passando essas informações porque isso aí o pessoal pergunta. Você pode instalar no celular, tá? E se você indicar amigos teus com o teu link do Honey Game, você ainda pode ganhar 10% extra, tá? você não perde do teu e o teu amigo não perde do dele também. É só pela indicação você ganha mais 10% extra de Honey Game dados ali no caso, que vai te ajudar a potencializar o teu ganho. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o meu dashboard. O Honey Game, ele fica essa abelhinha aqui em cima, tá? E ele fica trabalhando ali em segundo plano. Você ligou o teu computador, ele conectou, ele está conectado, ele diz quanto que você mexeu até o dia. Então, eu estou usando ele aí há algumas semanas, tá? Eu estou usando ele basicamente numa máquina só porque isso aqui são máquinas que estão na casa dos meus pais, estão em outros lugares. Então, as pessoas não utilizam muito. A máquina que eu estou usando mais é essa máquina que eu uso no meu dia a dia. mas como eu uso ela bastante, então eu tenho uma banda de sobra de dados que não é muito grande e essa outra aqui é do meu notebook que é um pouquinho menor. Então, olha só. Eu já ganhei, eu estou usando aí em torno de três semanas, talvez, tá? Eu já ganhei nove dólares aqui. Tá? Quase dez. O saque mínimo é vinte. Então, quando você atingir vinte dólares, você pode sacar para o teu Paypal e mandar para a tua conta bancária. Para você indicar os seus amigos, você clica aqui em Invite Friends. Ele te dá esse linkzinho aqui. Você copia, cola, manda para a galera e aí você tem aí mais uma mais uma galerinha aí que vai te ajudar e os outros amigos vão criando uma rede. Então, você pode instalar. ele é compatível com vamos mostrar aqui para vocês para a gente não esquecer. O Windows, Mac OS, computador e celular Android. Então, quando você estiver na lanchonete, por exemplo, com o teu celular, conecta na rede para economizar os teus dados, tá? Porque se você usar ele no celular, ele vai gastar o teu 4G. Não que ele vá gastar. Enquanto você estiver utilizando o que você não estiver usando, ele vai utilizar paralelamente. Então, você tem essas três opções, computadores, Windows e Mac e celulares Android. Pode não ser muito, pode demorar, mas, como eu digo para vocês, se você trabalhar com várias opções, quando você vê, no final do mês, você tem lá cinco, seis, sete, nove fontes de renda pequenas que, de repente, vão estar te dando um salário, tá? Pega 10 dólares aqui do Honey Game, você ganha lá mais 10 dólares como afiliado do AliExpress que eu já fiz vídeo, aí, de repente, você faz lá o afiliadinho do Amazon que também funciona da mesma forma por indicação e você começa a jogar link de afiliado aqui, link de afiliado ali, você deixa o aplicativo rodando e, de repente, você está lá, chegou no final do mês, você está com uma rendinha lá, está te rendendo 100 dólares por mês, um pouquinho de cada lugar, porque vocês viram que a maioria dos vídeos que eu faço você ganha em dólar então, quando você vê 100 dólares vezes 5.7 nem precisava usar a calculadora de repente, você vê que você está ganhando 500, 600, 700 reais na internet e fazendo um monte de coisas menores, tá? De repente, você está prestando serviço lá no Fiverr que eu já fiz vídeo também ou no próprio Workana e você está ganhando uma grana sem sair de casa então, utiliza essa quarentena aí para desenvolver novos formatos de trabalho a internet ela é democrática qualquer um pode trabalhar você pode fazer o teu horário a partir da tua casa e, de repente, você nem volta a ter um chefe quando acabar essa quarentena tá bom? a minha dica para vocês hoje foi essa então, pessoal não perca tempo instale o Honey Game tá? é facinho de utilizar você só tem que deixar ele rodando sozinho lá em segundo plano não tem segredo nenhum e pode ficar tranquilo que o pessoal não vai roubar os teus dados tá joia? são empresas sérias a aplicação ela já está há bastante tempo no mercado e ela está sofrendo atualizações o tempo todo se você está gostando do nosso conteúdo eu peço por favor mais uma vez que você se inscreva no canal ative as notificações compartilhem os vídeos e daqui algumas semanas eu refaço esse vídeo ou eu mostro para vocês a prova de pagamento quando eu atingir o pagamento mínimo que deve levar em torno de algumas semanas tá joia? muito obrigado pela tua audiência e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti